Ah, se eu pudesse falar de cinco coisas para a prova de linguagens no Exame Nacional do Ensino Médio, quais coisas eu falaria? Pois bem, primeira, GPS. Preste muita atenção no GPS de cada questão. O GPS, como você bem já imagina, é o enunciado. A gente tem que partir sempre do princípio que a prova do Enem é uma prova de leituras. Leituras de diversos gêneros, leituras em todas as áreas do conhecimento. Então, muita atenção no enunciado. Agora, um outro tópico que é muito importante. Habilidade 19 cai em toda edição. Então, fique atento às funções da linguagem. Isso, faça uma revisão de todas as funções, observe durante as leituras de textos, até mesmo nos simulados, verifique lá a predominância, inclusive, de algumas funções da linguagem. A outra dica sempre cai, variedades linguísticas. Não tem como pensar a prova de linguagens sem variedades linguísticas. É estudar, revisar e acertar a questão. Fique de olho também nas vanguardas europeias. Pois bem, as vanguardas artísticas europeias sempre marcam presença na prova. Pelo menos uma questão. E mesmo que não sejam as vanguardas, duas ou três questões, esse conteúdo vai te auxiliar a compreender, por exemplo, a arte moderna. Então, pode ser uma questão, uma questão seca, uma questão que tenha vanguarda como base, mas pode ser uma questão que tenha uma vanguarda europeia em diálogo com outros estilos, outras tendências da arte. E, por final, e não menos importante, é sempre bom frisar o valor à arte contemporânea, à arte e literatura contemporânea. Nas últimas edições, o exame tem dado uma atenção especial para a produção contemporânea. E aí, gostou? Então, é só prestar atenção nesses pontos e arrasar na prova do Enem.